Olá, eu sou Rogério Rosso, dia 31 de outubro, estamos aqui na Câmara dos Deputados. Eu queria passar uma mensagem para todos os servidores, não só federais do Distrito Federal, mas de Brasília, mas do Brasil inteiro. O presidente Michel Temer mandou algumas medidas provisórias que atingem não só o reajuste dos servidores públicos, como também o aumento da alíquota da contribuição previdenciária de 11 para 14. Eu, como um parlamentar do Distrito Federal, um parlamentar que acredita que quanto melhor estiver o servidor público na questão de remuneração, valorização, condições de trabalho, melhor vai estar o Distrito Federal. Quero dizer que mesmo sendo um parlamentar da base, já estou me posicionando oficialmente contra essas medidas provisórias, me coloco à disposição para apresentação de emendas e destaques. Quero participar da comissão, porque acho que aquilo que foi conquistado por direito não pode ser retirado. Então, dentro dessa premissa, e da segunda premissa, que é a economia do Distrito Federal, ela melhora ou piora, de acordo com a condição do servidor público, é uma máxima para todos nós, para mim particularmente, para o nosso mandato. Então, contem comigo, vamos ser sempre defensores dos servidores e nessas medidas provisórias o governo terá um combatente, mesmo sendo a base, mas eu vou combater com a serenade, transparência, acima de tudo com a ajuda de vocês, servidores, essas medidas provisórias que prejudicam o serviço público, o servidor público, retira garantias e direitos conquistados e isso nós não podemos permitir. Um abraço a todos e fiquem com Deus.